DJ Bial Produções Quero fazer amor na sua cama Ouvi tua voz dizendo que me ama Te quero na minha vida construir uma família Não importa o que os teus pais falam de mim Não é uma loucura, muito menos abertura Quero te ter pra sempre junto a mim Já sabe o quanto eu te amo Então por que não larga tudo e vem pra mim? Serás a mais feliz do mundo Eu te prometo sempre vai ser assim Já sabe o quanto eu te amo Então por que não larga tudo e vem pra mim? Serás a mais feliz do mundo Eu te prometo sempre vai ser assim Uh, 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 uh Vou acordar Pra tocar seu coração DJ Bial Produções Se prepara, destranque a porta, vou na tua casa O tempo é curto e não pode haver falhas Se o teu pai descobre, ele me mata Quero fazer amor na sua cama Ouvi tua voz dizendo que me ama Te quero na minha vida, construir uma família Não importa o que os teus pais falam de mim Não é uma loucura, muito menos aventura Quero te ter pra sempre junto a mim Já sabe o quanto eu te amo Então por que não larga tudo que vem pra mim? Serás a mais feliz do mundo Eu te prometo sempre vai ser assim Já sabe o quanto eu te amo Então por que não larga tudo e vem pra mim? Serás a mais feliz do mundo Eu te prometo sempre vai ser assim Já sabe o quanto eu te amo Então por que não larga tudo e vem pra mim? Serás a mais feliz do mundo Eu te prometo sempre vai ser assim Eu te prometo sempre vai ser assim Eu te prometo sempre vai ser assim Eu te prometo sempre vai ser assim